A nossa escola, a nossa casa, pode contar aqui. Representando a nossa terra. Como é que é? Beleza! Obrigado. Represente o maior refeião do mundo Nosso casal de noite Ela, Joana Elis Samuel É o maior refeião do mundo Clarinha representa o futuro Como é que é? É o maior refeião do mundo Ela, Joana Elis Samuel Beleza! Vai, Joana Elis Samuel Dona Elis Samuel Deixa pra tua casa, né, Samuca? É bom demais Represente o pãozinho do pão de açúcar Meu casal de príncipe Ele, Cláudio Ela, Clara É o maior refeião do pão de açúcar O pãozinho do pão de açúcar O pãozinho do pão de açúcar Ele, Cláudio Ele, Cláudio Ele já está chegando Nem melhor nem pior Aquele diferente 52 anos de futuro E pra de dar A história vai Meu futuro Agora Quem fala do Rio de Janeiro Quem fala do São Paulo Representa o nosso Carnaval O melhor Carnaval do mundo Ela, o Zói É o Everton É o grande Carnaval do mundo É o Zói Tem que ir mais O ar O céu Bora É a Zói É a Zói Beleza Ela, o Zói Ele é Representando o nosso Carnaval Vai, o Zói A Ouvir Representando o nosso Zói E Botânico Ela Nossa Flórida Ele Nosso Flórido Leão Ela, o Zói O que é que é que é que é que é? Música E apresentando a poluição urbana da polêmica, meu casal de miúdo, é a Roberta Educa! Música 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 Vai deixar a saudade Política da pessoa Quero embarcar Por toda a vida Esse povo está em cor e de paixão Como for a opção A nossa linha Representa o movimento CLPT Beleza E clarinha não vai Fiquei em Deteração Até o video Que soz supports A gente entra no canal Vai poder Fim de futuro Ele vai Olha Como é que é? 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 É o pai? É o pai? Como é que é? É o pai? Como é que é? Como é que é? É o pai? É o pai? É o pai? É o pai? Já passou por... É o pai? É o pai?